Oiê! Vamos conhecer um pouquinho mais do Sigma comigo, que é o curso que mais aprova em Londrina, né? Ele aprova e tem recursos pra isso, como por exemplo, as redações, que a gente pega aqui as propostas novas toda semana e já recebe na semana passada corrigida. Fala o apoio que a gente tem da coordenação aqui também, né? Olha só isso, plano de estudos feitinho na hora, de acordo com as nossas necessidades aqui que são colocadas. Esse é um diferencial enorme e que me passa segurança pra poder estar aqui no Sigma e pra ter escolhido o Sigma. Dentro das salas de aula, a gente consegue ter uma visão enorme do que o professor tá colocando aqui. As apostilas são repletas, a gente tem de 4 a 6 apostilas aqui no Sigma. Tem capítulos inteiros que são só de exercícios. Outra coisa que eu gosto muito aqui no cursinho é que a gente tem o Sigma Plus, que a gente pode entrar e sair a hora que a gente quiser e tem as salas de estudo com vários lugares completamente silenciosos pra gente poder sentar, estudar e ficar o dia inteiro se a gente quiser, depois das nossas aulas ou até mesmo antes. Mas, se você também não consegue estar aqui presencialmente, você pode assinar o nosso cursinho online. Gente, é incrível! As aulas são ao vivo, a gente tem plataformas como o Plural e até mesmo o Google Classroom, que a gente pode usar pra poder estar vendo as gravações antigas, recebendo atividades, propostas de redação e é simplesmente incrível. Se você é assim como eu, gostou tanto assim da nossa casa, fala com o Sigma! E aproveita, porque a gente tá entrando na fase do semi-extensivo, que começa no dia 3 de junho. Já pensou? Você em 6 meses conseguindo a sua tão sonhada aprovação na faculdade? Vem falar com a gente!